Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre refrigeração. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, antes de iniciar o nosso assunto eu vou deixar um convite para você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho do YouTube para receber as atualizações e se gostar do vídeo, deixa um like. Pessoal, eu estou aqui hoje com o Ricardo Viana, do canal Ricardo Viana Manutenções. E para quem não conhece o canal do Ricardo, ele fala sobre os diversos segmentos relacionados à refrigeração. Obrigado Ricardo por vir aqui falar com a gente um pouco sobre refrigeração. Ricardo, eu queria começar perguntando para você o que faz um profissional da área de refrigeração, né? Eu acho que o certo é chamar de refrigerista, não é isso? Exato. Nós fazemos manutenções corretivas, serviços de manutenção preventiva, que seria o ideal seu foco, e instalações. Na verdade, são as nossas áreas de atuação. E um refrigerista, né? Um profissional da área de refrigeração, ele trabalha só com ar-condicionado? Porque eu acho que isso é uma dúvida de muita gente, né? Que já pensam no ar-condicionado e refrigeração. Na verdade, muitos acham que é só com ar-condicionado. É o que refrigera. Refrigerou, é com refrigerista. Então, cita aí alguns além do ar-condicionado. Bebedouros, refrigeradores domésticos, geladeiras, bombas de calor também, alguns equipamentos são os refrigeristas, ar-condicionado central e por aí vai. Então, para tirar da cabeça do pessoal que é só o ar-condicionado. Então, todos esses equipamentos que transformam o calor de alguma forma, são equipamentos da área do profissional de refrigeração. Exato. Outra pergunta que eu queria te fazer, Ricardo, é como que a pessoa se torna um profissional da área de refrigeração? Quais são os cursos que o cara tem que fazer para trabalhar como refrigerista? O primeiro curso é o de refrigeração domiciliar, onde engloba os equipamentos de pequeno porte, equipamento da linha branca. Depois, o ideal seria fazer um curso elétrico, para poder ter um conhecimento elétrico. E aí, depois do básico de refrigeração domiciliar, ele pode migrar para a área de atuação que ele vai escolher. Cita para a gente algumas dessas áreas conexas aí da refrigeração. Tem a parte do ar-condicionado, a outra tem o frio alimentar, tem a linha branca, que são os equipamentos domésticos, e temos a refrigeração comercial, aí já voltado para grandes indústrias e por aí vai. Uma outra pergunta importante que muita gente se faz com relação à refrigeração, e até por você estar aqui no nosso canal hoje falando um pouco de refrigeração, é que a refrigeração acaba esbarrando um pouquinho com a elétrica. O profissional da área de refrigeração, ele tem que ter um curso na área de elétrica? Tem, não só na parte de reparo, porque tem algumas empresas em que é separado o serviço do refrigerista e do eletricista. Mesmo nesses casos onde ele não executa o reparo elétrico, é necessário ter um conhecimento até por motivos de segurança. Então, em alguns casos ele precisa estar lidando diretamente com a elétrica, executando o reparo, então ele tem que ter um conhecimento a fundo, e onde ele não atua diretamente executando o reparo, ele precisa ter pelo menos a noção para ter o conhecimento do risco. Isso é importante, saber os riscos da área de elétrica para poder trabalhar com a refrigeração. E eu imagino também, pelos conhecimentos que eu tenho um pouco da refrigeração, que o cara também tem que saber um pouco de mecânica. É isso mesmo? Na verdade, na refrigeração, são diversas áreas que precisamos estar aprendendo e se atualizando cada vez mais. A parte hidráulica, a mecânica, a da refrigeração, a elétrica e agora a automação. É, porque hoje a gente já tem aparelhos cada vez mais modernos, que estão se integrando cada vez mais com sistemas automáticos e de automação. Exato. Ricardo, hoje em dia existem várias formas da pessoa aprender, várias formas da pessoa obter conhecimento. Como que uma pessoa obtém conhecimento na área de refrigeração? O que você recomenda para uma pessoa para ela obter os conhecimentos necessários para trabalhar com a refrigeração? Eu sempre recomendo, em primeiro lugar, estar procurando um curso para você ter o conhecimento da parte teórica, principal. Depois, alguns conhecimentos você adquire através de vídeos, que diversos canais disponibilizam no YouTube. E a terceira forma é através de catálogos dos próprios fabricantes. Então, o treinamento do próprio fabricante é essencial para estar se atualizando. É importante para a pessoa conhecer as tecnologias daquela marca, né? Que variam de marca para marca. Exato. Não só a tecnologia da marca, como também particularidade da peça. Porque no curso de refrigeração em si, nós temos o conhecimento básico do ciclo da refrigeração. Mas o conhecimento específico em cada tipo de peça, você só consegue através do conhecimento disponibilizado pelo próprio fabricante. Então, o que a gente sempre fala no mundo elétrico também vale para a refrigeração, que é sempre você estar junto com as marcas, procurando os treinamentos que as marcas proporcionam. Afinal de contas, a marca, ela vende produto, ela quer que o cara trabalhe com o produto dela. Então, ela vai oferecer vários treinamentos ali. Isso mesmo. Não só os treinamentos, como também conteúdos disponíveis nos canais do YouTube, também nos manuais que o fabricante disponibiliza nos seus sites. Assim, você também consegue estar adquirindo conhecimento em determinada peça ou determinado equipamento. Ricardo, uma outra pergunta que eu queria te fazer é quais os tipos de ferramenta que um profissional de refrigeração tem que ter? Quais são os equipamentos específicos da área da refrigeração? Bem, as principais ferramentas são as ferramentas de uso geral, que utiliza-se na elétrica também, utiliza-se na refrigeração. Fora isso, tem as específicas, que são o manifold, para estar verificando pressão, termômetro, uma bomba de vácuo e o ferramental também necessário para a parte mecânica. Então, as ferramentas básicas de um mecânico, as ferramentas básicas de um eletricista, mais as ferramentas que um refrigerista usa para calibrar a pressão, essas coisas. Exato. Acabei esquecendo de citar também o maçarico. Importante também. Bem, Ricardo, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por responder um pouco sobre a sua área, a área de refrigeração. Pessoal, é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida sobre refrigeração, comenta aqui embaixo ou vai lá no canal do Ricardo Viana, canal Ricardo Viana Manutenções, se inscreve e deixa um like lá nos vídeos do Ricardo também. Visite o site mundodaelétrica.com.br e se inscreva em nossa lista VIP de e-mails. É isso aí, pessoal, e até o próximo vídeo. Ah, desculpa, é que eu tinha escrito para falar do refrigerista, cara. Eu vou fazer de novo. Esses tipos de ferramentas que o profissional que trabalha com o refrigerista... Desculpa. Ah, é sério. Vamos lá. Depois você me passa essa lista porque aí o Bruno vai precisar pôr umas imagens, talvez, se for o caso. Qual que é a segunda pergunta que eu esqueci? Ah, tá.